E eu inicio aqui com uma ótima, uma boa notícia, porque já começou a temporada de empregos temporários. E é muito bom, principalmente para quem está nessa expectativa, não é fato? Indústria e comércio reforçam neste momento as equipes para o fim de ano, que prometem ser positivo. E na disputa pelas novas vagas, sai na frente, sabe quem? Quem tem bom preparo e sabe, principalmente, elaborar um bom currículo e se portar na hora da entrevista, obviamente. Com a proximidade do fim do ano, a expectativa de aumento nas vendas leva as empresas a aumentarem a produção e, como consequência, precisam de mais mão de obra. Nesse segundo semestre, a gente dá um destaque na indústria. A gente está com bastante empresa procurando. A gente esteve agora no ramo de curtume, está no ramo agora de construção civil, somando dá mais de 90 vagas só na área da construção civil. A primeira quinzena de outubro deste ano já ofertou 18 vagas temporárias e 349 vagas permanentes. A perspectiva é que 130 vagas temporárias sejam geradas no fim deste ano em Rio Preto, segundo a Secretaria do Trabalho. No ano passado, foram abertas 69 vagas temporárias entre outubro e dezembro e 1.781 permanentes. A Confederação Nacional do Comércio tem boas perspectivas para o fim deste ano. Em todo o Brasil, espera-se que 110 mil vagas temporárias sejam ofertadas. Em São José do Rio Preto, a gente vê uma tendência igual do exercício anterior. Em 2022, a gente teve um crescimento de 15% das vagas temporárias para o final do ano. Agora, em outubro, vimos que seguimos com essa margem, porém, notamos que em novembro tem tendência de crescer. Para um bom desempenho na entrevista e garantir a vaga, é necessário ter um bom currículo. Então, primeiro, a gente começa colocando os dados pessoais, onde você não precisa dar tantos detalhes. Muitos candidatos acabam colocando o número de telefone errado, o e-mail, muitas vezes, com digitação errada, e aí a gente não consegue localizar. A segunda é o objetivo profissional. Ali, você não precisa também descrever texto, você vai realmente colocar o objetivo. Então, se eu quero uma vaga de operador de caixa, eu vou colocar operador de caixa. Ou você pode até colocar até três objetivos ali. Depois disso, vem os resumos de qualificações profissionais, onde você realmente vai fazer um resumo da tua trajetória. Então, ali você vai colocar um pouquinho do que você já fez por toda a tua vida. Depois, a gente entra para a parte da formação acadêmica, onde você vai colocar o ensino superior, o nome do curso, o nome da universidade e o período que você cursou. Se você não tem nível superior, ensino médio completo e o ano que você concluiu. Já nesse momento, você pode também colocar todas as informações de cursos complementares e de idiomas, caso você venha a ter também. E, por fim, a experiência profissional. Então, ali a gente indica colocar os três últimos trabalhos, principalmente aqueles que foram mais relevantes para a sua profissão. E sempre colocando o último ou o atual trabalho em primeiro ponto. E aí você vai para os anteriores. Então, um bom currículo, você garante com essas informações. Durante a entrevista, a timidez deve ser deixada de lado para que o candidato se destaque. Muitas vezes a pessoa acaba perdendo grandes oportunidades por não querer se expor. A pessoa fica com timidez, fica com vergonha e acaba perdendo grandes oportunidades. Então, você precisa realmente trabalhar isso em você, vencer os seus medos, porque você pode estar deixando aí de ter uma boa oportunidade, uma boa perspectiva dentro de uma grande empresa. Toda certeza. E, obviamente, entregar aquilo que você anuncia e coloca no portfólio, não é verdade? No currículo, jamais exagerar. Tente impressionar não, porque a gente pode decepcionar lá na frente e a frustração é pior. Você acaba não conseguindo a vaga que você tanto espera. E o comércio merece, né? Porque a gente passou esses anos mais intensos de pandemia, baixas vendas. Sei que está um pouco distante dessa realidade, mas até agora o comércio e a indústria, eles ainda não conseguiram se recuperar de forma plena. Então, esse sim é o Natal tão aguardado após esses últimos três anos, vamos colocar, que ficaram para trás. Então, a expectativa é super positiva. Talvez seja a tua oportunidade. E você sabe que eu estava conversando com um empregador recentemente, ele me atentou para um detalhe importante. Você que está na busca aí da recolocação, porque tem as dicas da pessoa que faz a análise do currículo, tudo bonitinho, você sabe fazer, está bem feito, você se apresentou legal, está bem vestido, tem disposição. Mas hoje em dia, a gente tem uma arma que depõe contra a gente, que é o celular e as redes sociais. De repente, você é um bom colaborador, ou um possível bom colaborador, mas aí o recrutador vai lá e entra e vê na tua rede social. Nossa, essa semana não caba, que segunda pesada, que ressaca danada. Aí não combina com o que você está querendo para a tua vida. Então, muito cuidado com o que você posta nas tuas redes sociais. Pode depor ou pode evitar que você consiga uma promoção e muitas vezes uma recolocação. Interessante falar sobre isso.